Meus caros ouvintes, leitores e telespectadores, o que muda em suas vidas a partir de hoje? O fato da escola de samba Beija-Flor ser campeã do Carnaval do Rio de Janeiro e a Unidos do Peruxa em São Paulo? O Supremo Tribunal Federal continua afirmando que Cristiane Brasil não pode ser ministra do trabalho. E ela, a Cristiane, quem só tem sambado em todas as decisões, está pedindo que o STF decida logo o seu caso. Melhor seria que desistisse por absoluta falta de apoio e por não ter nada a ver com a pasta que lhe deram, a não ser o fato de representar o ato concreto da barganha entre o governo e o PTB, partido comandado por seu pai, e cujas lágrimas derramadas, recentemente, carecem de autenticidade. A sua vida, cidadão, certamente que poderia ficar melhor se o governo utilizasse os cargos e o dinheiro do contribuinte, nosso dinheiro, para satisfazer seus desejos de não só se manter no poder, quanto aprovar por meios duvidosos projetos, como este da reforma da Previdência, necessária para o país, mas mal conduzida, mal elaborada e sem atender as reais necessidades do Brasil. E que vai se arrastando. Certamente que a vitória da Beija-Flor tem tanto significado para os cariocas, os brasileiros em geral, que aceitam a afirmação de que os partidos políticos terão mais de 2 bilhões para fazerem suas campanhas e reelegerem, quem sabe, os mesmos que estão apoiando e tomando medidas que só servem para beneficiá-los. Além da vitória da Beija-Flor e da Unidos do Peruche, Por acaso alguém está dizendo que é uma desonestidade o brasileiro que nem dispõe de atendimento à saúde, escolas caindo os pedaços e muitas não têm sequer banheiro para alunos e professores? E estes, com salários injustos, ainda apanham de alunos ver retirado do orçamento quase 1 bilhão de reais para custear partidos políticos? Muitos ainda argumentam que este é o preço da democracia. Se depois de saber disso, você não sentir pelo menos um pouco de náusea ou dor de cabeça, é porque continuas acreditando que a vitória das escolas de samba, o carnaval e o desfile dos blocos têm um profundo significado em sua vida. Assim como este verdadeiro samba do afrodescendente doido. Direto de Brasília, José Voitchumas.